Música Fala corredores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o tênis do bonde Sim, esse aqui é o Rupana da Rokal Neone Tênis que nós usamos na Wings for Life Na ocasião foi montado um bonde da Roka Uma galera, vou mostrar a foto aqui Essa galera toda participou da prova na ocasião Com esse calçado no pé Que é um tênis que mistura a alta performance Que é um tênis leve E por ele ser bem bonito, sim, ele é lindo, olha só Ele também é vendido pela Roka como um tênis lifestyle Ou seja, pra você passear, pra ir no shopping, pra ir na praia Então você consegue ter um tênis pra poder usar pra duas coisas ao mesmo tempo Beleza? Pra começo de conversa, ele é um tênis pra velocidade Ou seja, se você tá buscando um tênis pra rodagem Pra fazer sua maratona Não é esse rapaz aqui não Ele é um tênis com 5mm de drop O tamanho 42 Ele passa de 260 gramas Mas ele não é macio o suficiente pra você fazer por várias horas o seu treino Eu até fiz treinos longos com ele pra testar De 20, 21 quilômetros Mas ele não é recomendado pra isso Principalmente pra pessoas como eu, que sou pesado O ideal dele é pro pau Pra fazer o seu treino de velocidade Sua prova rápida Sua prova de 10k Pra você poder fazer o melhor tempo da sua vida É esse tênis aqui Beleza? A categoria dele é a categoria neutra Só que ele tem algumas particularidades Ele não tem costura no seu cabedal Então a estrutura dele É toda feita no niche Ele é um niche mais robusto um pouco Mas ele não deixa o seu pé ali bem justo Em todo o cabedal dele Só na parte do airmatch Que é a tecnologia da rouca Na parte de entre solo e solado Que ele te abraça a parte do seu pé Não em cima Então se você é um pouco mais pesado E você tá acostumado com tênis de rodagem Pra pegar um tênis desse aqui Você pode ter um pouco de dificuldade Então vai com calma Beleza? Porém, esse airmatch Que é a tecnologia da rouca Ela abraça o seu pé Você entra como uma canoa Assim como no Clifton Que eu tenho, o Clifton 4 Também segue a mesma linha aqui Do Rupana É um tênis com acabamento espetacular Espetacular Tanto nos ilhoses aqui Nos passadores Ele tem o último furo Inclusive o uso tá aqui Passadores dele tem costura A parte do colar aqui tem costura A parte aqui ó Da lingüita também tem uma costura muito boa Então assim Se você olhar ele aqui Ele não tem defeito Espetacular Ele tem aqui o gancho Pra você fazer a última puxada Muito usado pra galera Do triato Pra ter mais velocidade Pra você fazer aquele último aperto Da amarração do tênis Então ele tem Aqui o contraforte dele Tem uma peça plástica Tá? Você vê que ele tem uma Ele dá uma segurada aqui Não deixa o seu pé muito mole Mas não deixa o seu pé muito rígido também A parte dentro dele Tão vendo que tá bem sujo Porque eu já usei ele bastante, né? Característica interessante da rouca já É o que? O cabedal dele É um pouco mais largo O tubox E a parte de baixo também da sola Então ele é chapado É mais largo Então se você não gosta de tênis estreito Tá aqui uma boa opção de calçado Existe esse modelo também Da linha feminina Vou colocar aqui Algumas cores Desse calçado Tanto no masculino Quanto no feminino Pra você poder ver E ele é encontrado atualmente No mercado Em torno de 400 a 500 reais Então tênis de performance Com preço aí bastante razoável Dependendo da sua numeração Você consegue até por 400 no site da rouca Dependendo da numeração Consegue em outros sites também Basta buscar Rupana Rouca Unione Rupana aí no Google Que você vai achar Tá vendo aqui o seu lado dele? Então Eu já rodei com ele mais de 100km Tá bem sujo Mas como vocês podem ver Tá bem inteirinho ainda, né? Apresentado o Rupana Vou passar pra vocês agora Alguns pontos importantes Negativos e positivos Que eu observei Usando esse calçado Que eu vou continuar usando Aliás Ponto negativo Cara Primeiro teste que eu faço Em todos os tênis Que eu recebo Independente da cor que seja Eu vou trabalhar com tênis Então eu vou trabalhar Um, dois, três dias com tênis Por quê? Você vai ficar no mínimo Nove horas com tênis no pé Então você vai sentir Se ele vai machucar Se ele vai apertar E aconteceu comigo Com esse calçado Duas vezes Dois dias seguidos Ele me deixou Com dormência no pé Aqui, ó Por quê? Vou te mostrar, ó Tá vendo? Ele não é tão Ele é um pouco rígido Ele é macio Mas ele não é Ele é um pouco rígido E fazendo esse vinco aqui, ó Me deu dormência Exatamente aqui No joanete Então, tá vendo aqui, ó Se você apertar Você vê que ele é um pouco mais duro Por quê? O nít dele É um pouco mais rígido E parece que tem uma tinta Esse aqui Ele é todo colorido aqui Mas ele parece que ele é pintado E aí, com isso Eu fico tipo uma goma E pra quebrar essa goma Demora um pouquinho Nos meus treinos Eu já não senti esse defeito Então Eu já conversei com o pessoal da Roca Eles falaram que é realmente Um defeito de fabricação Que nos próximos modelos Não vai acontecer Mas Usando o tênis no dia a dia Nos treinos Não foi detectado esse problema Beleza? Então é um ponto negativo Mas Que você de repente Não vai nem observar Um outro ponto negativo Na própria Wings Polar Que tava bem calor Eu joguei muita água na cabeça E ele ficou bem molhado Meu pé ficou muito molhado Então Ele retém um pouco de líquido Pode ser um problema? Dependendo de um treino de chuva Pode ser Então fica aí o alerta E um terceiro e último ponto negativo Ele é rígido Você vê que aqui Ele é macio Mas ele é rígido Então Você pode ter um pouco de dificuldade Mas O tênis de performance Geralmente ele é assim Um pouco mais rígido Do que o normal Beleza? Pontos positivos Cara Se você ver aqui Você não fala que é um tênis da rouca Vocês viram o Clifton 4 que eu tenho Os tênis da rouca São tênis bem altos Esse tênis aqui Pra começo de conversa 5mm de drop Dificilmente você vai encontrar um tênis Com 5mm de drop Pra poder comprar no mercado E se você olhar Cara Você calça o tênis e corre com ele Você não fala que ele tem só isso não Você fala que ele tem No mínimo 8mm de drop 10mm de drop Porque ele é muito confortável Ele é absurdamente confortável E você com ele correndo Nem lembra Que ele é um tênis de performance Que ele é um tênis leve Com acabamento diferenciado Pra você poder fazer seu treino de velocidade Sua prova de velocidade Você nem lembra disso Porque ele é confortável Demais Então a rouca conseguiu Aliar duas coisas em uma só Um tênis leve E confortável Então Se você está buscando um tênis de velocidade Com conforto Que pode aí de repente Melhorar sua performance Tá aqui uma boa opção pra você Rouca Onione Rupana Beleza? Aproveitar e agradecer mais uma vez A rouca por ter enviado esse calçado pra gente Excelente tênis Vou continuar usando Os meus treinos de velocidade E de vez em quando também Dar um passeiozinho com ele Porque ele é bem bonito Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Ou com aquela amiga Que o tênis também tem versão feminina Que está buscando um tênis de velocidade Um tênis de performance Um tênis pra poder fazer Usar como um coringa também Pro dia a dia Pro passeio De repente você tem um segundo tênis É uma boa opção de calçado Rupana É uma boa opção de calçado Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem com carro Usa a nossa hashtag A famosa no Instagram Programa uma quilometragem tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Testes de produtos Com boxe e review Como esse por exemplo Do Rupana E outros calçados mais Da linha de corrida Porque aqui O canal é pra corrida É pra você E ao se inscrever no nosso canal Pô Dá aquela moral Não se esquece De marcar o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado Assistir sempre em primeira mão Não perder conteúdo A gente solta os vídeos Sempre na segunda-feira 19h30 Mas de vez em quando Sai um vídeo aí Além do dia normal E você não perde nada Marcando o sininho Beleza? E até o próximo vídeo Valeu!